E salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal e agora vai ter o jogo de ida da Europa Liga Eu sempre me atrapalho nos nomes, Conferência Liga, Europa Liga, UEFA Tipo Liga UEFA Tipo Liga eu não me confundo, mas Europa Liga eu me confundo com Conferência Liga Então, a gente tá aqui nas oitavas de final, vamos enfrentar o RB né, o RB da Alemanha lá né E é um confronto difícil, porque esse time aqui sempre quando eu enfrento dá trabalho Vamos tentar não perder de goleada né, porque esse time é difícil né Eu tô falando que é difícil porque quando eu nasci, no modo carreira passado com o Chaco 04 Era grandes jogos contra o RB Então esses são os times das oitavas de final O Manchester United aqui, que é um grande favorito né Inter de Milão também tá aqui, é um favorito baita favorito Borussia Dortmund, Manchester City também E a gente deu o azar de pegar um dos times mais fortes, que é esse aqui né Pelo menos no jogo ele é muito forte Então, se você é novo e tá assistindo aqui no canal Já se inscreve no canal né, para não perder esses próximos vídeos No episódio de hoje vamos ter a ida e volta e um com a partida da La Liga né Que a gente tá lá em busca da liderança, mentira, em busca do G4 né A gente tá se mantendo, mas a gente vai tentar continuar lá firme e forte E sem mais enrolação vamos para o jogo, porque temos três partidas e as partidas vão ser bem complicadas E primeira partida do episódio, o confronto da UEFA, UEFA não Europa League, UCL né Mbappé foi expulso né, eu acho que ele tomou dois cartões amarelo e... Eu dou carrinho com o Mbappé, foi mal Mbappé é uma maior contratação desse modo carreira, então né Ele tem que fazer tudo, falta também, é uma coisa que o Cindero Mas, das obrigatoriedades que tem que ter, que ele tem que fazer Então né, Ncucu aí, carrasco nosso, tá, vai pro jogo e a gente vai sem Mbappé Espero que o carinha lá que eu contratei, dê conta aí, de fazer gols, ok Vai ser um jogo extremamente difícil Tempo chuvoso, fora de casa, contra o RB, Europa League, simbora Um jogo pra parar o continente, dois dos maiores da Europa decidindo o destino na competição Não saia daí, fique ligado, na EA Sports Atenção, bola enfiada O gol tava amadurecendo, tava na cara que ia sair E acabou saindo nessa bela jogada As imagens não mentem, Guga O erro no gol é inquestionável, tava no lugar errado Aí, ficou impossível chegar na bola pra fazer a defesa Toca na bola o Leipzig Recomeça agora com um gol atrás do placar Carregando, tá pra tocar É o Charal e recebe É falta Alguém anotou a placa Que carrinho foi esse? Cartão amarelo, caiu Era pra amarelo, sim Cartão bem aplicado Bola no Leoriente Valeu a pressão, intercepta no ataque Olha só Termina o jogo Pra vencer fora e trazer pra casa com o apoio da galera Uma vantagem enorme e importante, Caio Não dá pra menosprezar um gol de vantagem, Vilani Ainda mais num jogo disputado assim Tô ansioso pra ver como vai ser a volta No destaque Que atuação individual, Caio Impossível não elogiar o que ele fez hoje, Vilani O cara meteu o gol da vitória Tá cheio de moral Segunda partida do episódio Eu vou botar o time 2 pra jogo aí O... Mbappé volta, né Que ele tava suspenso Na partida anterior E agora Todo mundo tá aí de boa Quem ficou suspenso agora Foi o lateral direito aqui, né Que foi expulso no clássico Com o Atlético de Madrid Mas na próxima partida Que vem E a próxima partida Após a que vem, né Que é o jogo de volta da Europa League Vai ser contra o Real Madrid Então Vai ser uma agenda difícil, né Me promete Então Tempo nublado Segunda partida do episódio Simbora O jogo das oitavas de final da UEFA Europa League Vila Real Com... Atenção pra fazer e desempatar GOOOOOOOL Pra passar a frente no placar Pra jogar a pressão pro outro lado Olha o replay Que grande enfiada de bola na medida E cara a cara Mandou uma finalização colocada Pro fundo do gol Reiniciado o jogo Toca na bola o Eibar Agora atrás no placar Mesmo jogando em casa O time tem menos a posse da bola Mas essa posse menor Não significa menos volume de jogo O time soube ficar na frente E isso é o que vai Pra fazer Sensacional Nick Bump voa Vamos para a substituição Vem fôlego novo no time Olha só pra empatar Atenção GOOOOOOOL Eles conseguem empatar o jogo Revendo Fica claro A boa movimentação no lance do gol Apareceu no lugar certo De cara pro gol Pra marcar É o Xaraui Na bola Bote preciso na área Fim de jogo Tudo igual no placar Foi um empate inesperado Mas que não surpreende Pela atuação da equipe O time ficou devendo hoje Então galera Agora é a hora Jogo de volta Da Europa League Kimp-P está expulso Tomou o segundo cartão amarelo Não vai jogar essa partida Eles vêm com o time titular Totalmente descansado A gente também Mbappé vai para o jogo Espero passar Não sei quem vai jogar No lugar do Kimp-P Mas a gente vai pra cima Em busca desses 3 pontos Dessa classificação Rabiz Kimp-P quer o ver Fecha Pode fechar nele É o artilheiro da UEFA Europa League Não saia daí A partir de agora Direto do estádio Dela Cerâmica Aqui em Vila Real Meu nome é Gustavo Vilani Ao meu lado Grande comentarista E amigo Caio Ribeiro Vamos nessa O jogo de ida Das oitavas de final Já ficou pra trás Hoje aqui É Atenção Vale o gol Gol De cara Pra abrir O placar Caio E nada Como fazer o gol Logo cedo Pra ganhar Confiança Pra partida Aí dá pra ver Que a defesa Não teve chance Passou muito bem Pela marcação E depois de um lance Desses Seria um pecado Não sair o gol Tá dando tudo certo Pra eles hoje E é claro Que o técnico Tem mais É que ficar feliz O time tá ganhando E continua Indo pra cima Num cuncu Num cuncu Dá o bote Toma a bola E é pra fazer Gol Que bola enfiada É praticamente Meio gol E cara E cara Bateu com categoria Bonito gol Bonito gol E só aumenta o buraco No placar agregado Agora 3 a 0 Tinha que ter esperado Tinha que ter esperado Um pouquinho mais Pra soltar a bola Mbappé Mbappé Pode sair o contra-ataque Mais um gol Mais um gol na conta E o treinador vibra muito Com a grande atuação Do seu time Placar agregado Vai ficando Elástico 4 a 0 Já passou De passagem Frio Desarba Dentro da área É pra fazer Gol É do RB Leipzig A movimentação Pra fazer o gol Foi muito boa Tava bem pertinho Mas eu já vi Muita gente errada ali Aí era só Tirar do goleiro E correr pro abraço 5 gols No placar agregado 4 a 1 Vai conduzindo Pro ataque Cruza Buscando Saca na área O doblete Estava prontinho Na forma Na forma Na maquete Pega o goleiro Agora o goleirão Levou a melhor E evitou os Mbappé Gol Adivinha O segundo Tá olhando Firme Pro O hat-trick Será Reveja Com muita Marcação Pressionado Ainda assim Ele escapa Dá um jeito E coloca a bola No fundo do gol Belo gol Ele soube aproveitar O espaço que tinha E passou por cima Da marcação Olha a soma Mais um show 5 a 1 A placa indica Mais 2 minutos Termina a decisão Pra comemorar a vaga em casa A classificação Veio E veio até com folga No placar agregado O time mostrou Que tá jogando bem Que sabe jogar Mata-mata Mas a tendência agora É que o nível De dificuldade Só aumente Tem que manter Essa pegada Boa atuação Um dos destaques Do time Caioba Mais uma vez Mostrou sua importância Pro time Jogou bem E anotou Dois gols Que ajudaram A garantir A vitória de hoje Merece Todos os elogios Então galera Chegamos Nas quartas de finais Passamos pelo RD Que bom Que bom O Manchester City Também passou Borussia Dortmund Eu acho que ele foi eliminado O Liri Eliminou Anderlet O time da Itália Eliminou Real Sociedade Real Sociedade Que eu tenho sempre Tificuldade Mas Ele sempre enfrenta O time 2 Nunca Raramente enfrenta O time titular O Ajax Passou pela Inter De Milão Atlético Bilbao Caiu Pro Braga E o Manchester United Passou Então Tem grande chance De a gente pegar O Ajax Manchester United O Braga O time da Itália O Liri O Liri O Astro Villa Manchester City Desses ai que eu não quero enfrentar É o Manchester City O Manchester United Eu acho que só né O Ajax também Acho que deve estar bem forte Esses 4 times ai São os que eu não quero enfrentar Provavelmente eu vou enfrentar um dos 4 ai né Que pode dar ruim Na... As quartas de finais Então galera Chegamos no final de novo episódio Como vocês sabem né A gente vai enfrentar o Real Madrid Na próxima partida 4 pontos de diferença do Real Madrid Pra gente A gente tem que ganhar do Real Madrid A gente venceu o Atlético de Madrid A gente só consegue ganhar do Barcelona O Barcelona aqui agora está com 11 pontos de diferença Pra nós E a gente já está com a mesma quantidade de partida É Na temporada passada Que venceu o Forra Madrid Nessa aqui provavelmente vai ser Barcelona O Atlético de Madrid Só se eu vencer o Barcelona Na... No retorno Mas é muito difícil ganhar do Barcelona É aquela formação do Barcelona É imparável Eu acho que os 3 jogadores Ficar na banheira E meus 2 laterais sobem Mesmo segurando as laterais Ele sobe Talvez eu faça uma formação defensiva Pra tentar neutralizar o Barcelona Porque até agora Eu não consegui ter uma vitória Sobre o Barcelona E se você chegou até aqui Nesse exato momento Já se inscreve no canal Para acompanhar Esses próximos vídeos Na verdade Os próximos vídeos Lembrando que tem vídeo todo dia E ainda hoje Vai ter o confronto Contra o Real Madrid E agradeço a todos Que chegou até aqui Valeu Falou Até a próxima Eu fui E aí E aí Tchau, tchau